Pessoal, estou aqui em frente ao Congresso Nacional. Talvez muitos de vocês não saibam, mas o Congresso custa para nós, pagadores de impostos, 29 milhões de reais por dia, mais de 10 bilhões de reais por ano. Dinheiro que sai do nosso bolso, que podia ir para a educação e para a segurança, e está vindo para cá pagar assessores, pagar verbas de gabinete e manter essa estrutura, que na verdade não nos representa. O que a gente precisa fazer? Colocar gente nova e gente que vai vir, como os candidatos do novo. É isso aí. Vamos renovar, colocar gente que de fato nos represente e que economize o nosso dinheiro e devolva o poder para todos nós que somos os cidadãos e os protagonistas da nossa vida. Contamos com vocês, vamos votar 30 e fazer essa grande mudança. É isso aí.